Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, bom, tô voltando agora das férias, eu estive aí uma semana mais ou menos tirando algumas férias pra espalhar um pouco a mente, né, fazer um pouco do que eu gosto também, descansar, né, porque eu creio que também a mente precisa de descanso. Eu estou voltando agora na ativa aí, não deixei nenhum vídeo programado, não trabalhei realmente, eu tive alguns trabalhinhos aí, respondi algumas pessoas no WhatsApp, porque esse algum que é, né, empreendedor, ele não consegue ficar parado, eu particularmente não consigo ficar parado sem trabalhar. Então aí eu comecei a refletir um pouco mais sobre muitas coisas, referente ao marketing digital, como trabalhar pela internet, recebi diversas perguntas no WhatsApp, no meu YouTube também, nos comentários, e eu verifiquei que muitas pessoas ainda continuam com a dúvida referente ao Facebook. O último vídeo, na verdade, eu falei sobre Facebook, tá, seria sobre aquela página monetizada, é uma grande novidade que está vindo aí no mercado, e eu quero fazer sim estratégias, trazer estratégias pra você, até mesmo uma pessoa aí que veio falar comigo no WhatsApp, ele pediu, eu falei, cara, ó, fala um pouco mais, o outro tipo de estratégia, além dentro do curso, se você não viu ainda, eu fiz aí um review aí do curso aí, que é da página monetizada, pra trabalhar com o Facebook, ganhar dinheiro com vídeos no Facebook, porque se você não sabe, o Facebook veio com tudo e veio trazer aqui novidades de monetização em vídeos, ele paga muito melhor que o YouTube, e assim você pode também não precisar ficar vendendo nada, você não precisa ficar promovendo nada, apenas você cria conteúdos para suas páginas do Facebook. Então imagina mais ou menos, 3 mil, que é o que promete lá o curso, 3 mil reais em uma página. E depois se você conseguir fazer, por exemplo aí, 10 páginas aí no Facebook, quanto você consegue tirar com o dólar? Porque, na verdade, o dinheiro que você vai tirar dentro dessas páginas aí, seriam em dólar. E também tem outras coisas que eu comecei a pensar nas minhas férias, sobre férias também, né, que uma pessoa veio comentar comigo aí, sobre a segurança das férias. Ixi, tem bastante conteúdo aí que eu estou trazendo pra você, então fique ligado aí no meu canal, se você não é inscrito nele, já se inscreva agora, e também se você já é inscrito e não ticou o sininho cinza também, já tico o sininho cinza ao lado, porque assim você vai receber as notificações 100% aí, que o YouTube estará mandando pra você de cada vídeo que eu estou assumindo aqui no canal. Bom, galera, eu estava aí já com saudade aí de estar trabalhando, eu não consigo ficar parado, mas agora eu vou pegar com tudo aí no meu canal novamente, trazer conteúdos, principalmente essa novidade aí do Facebook aí, que veio com tudo. Quem quer saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu falei um pouco mais sobre isso, e também desse novo curso aí que está vindo aí sobre página monetizada. Galera, é uma coisa aí que vai vir bombando aí na internet, tá? Muito mais aí que muitos cursos aí que falam sobre ganhar dinheiro pela internet, porque eu creio que muita gente não quer vender nada, não quer promover produtos, porque até mesmo não tem conhecimento de vendas, porém vender com páginas de internet ganhando, com visualizações, muita gente gostaria de fazer isso. Então fica ligado, clica no link na descrição se você quiser saber mais. Então fica por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda, e até mais, vamos pra cima, galera!